Então queridos espectadores da WebTV, esse importante meio que nós temos da Arquidossia Juiz de Fora, nós hoje estamos iniciando a preparação para a festa do Sagrado Coração de Jesus que acontece no dia 8 de junho. E também hoje, exatamente hoje, dia 30, nós estamos comemorando 10 anos em que a nossa comunidade foi elevada à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Então é com alegria que nós queremos celebrar essa festa e também se preparar para celebrar o Coração de Jesus, porque queremos ser igual ao Coração de Jesus. Leigos e leigas chamados à santidade para ser sal da terra e luz do mundo, segundo o Coração de Jesus. Então no dia 8, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos ter aqui celebrações às 7 horas da manhã, às 15 horas e às 19 horas. 19 horas com a presença do nosso arcebispo, nosso pastor Dom Gil Antônio. Também durante todo o dia a igreja ficará aberta para que a gente possa estar fazendo nossa oração pessoal. Nesse dia também, nós teremos a jornada mundial de oração pela santificação do clero. Então você é chamado a participar conosco dessa festa bonita do Sagrado Coração de Jesus. Eu espero vocês aqui para a gente poder juntos participar dessa ceia, dessa mesa, preparada com tanto carinho pelo nosso Deus. Legenda Adriana Zanotto